Fala galerinha do meu canal, gravando esse vídeo aqui pra falar sobre a famigerada reforma administrativa que foi enviada hoje a PEC para o Congresso Nacional e que provocou uma mudança aí, uma criação, né, uma... Eu não vou chamar de aberração, eu tô aqui pra emitir minha opinião, tá? Claro que eu não sou dono da verdade, mas vou emitir minha opinião. Vou falar um pouquinho os detalhes do que aconteceu pra que eu possa realmente colocar aqui a minha opinião e que vocês entendam o que eu tô falando. A proposta que foi enviada, ela promove algumas alterações drásticas, assim, cria uma espécie de cargo público efetivo não estável, que a pessoa não estabiliza. Esse cargo, né, que tá sendo chamado na PEC de cargo de contratação por tempo indeterminado, ele acaba trazendo o que eu considero como uma insegurança para a sociedade no sentido de de ter servidores que podem ser alvos, né, sofrer todo tipo de pressão ali e eventualmente não prestar o serviço da forma adequada. Eu tô falando isso como servidor público, eu sou servidor desde 2004, então eu tenho aí 16 anos de experiência em serviço público, eu já vi muita coisa acontecer. Na prática, os concursos não vão acabar. Vai continuar existindo concurso para contratação temporária, como tem hoje, vai continuar existindo concurso para contratação dos cargos típicos de Estado, que serão submetidos a dois anos de experiência, mais um de estabilidade e adquirirão com três anos de estabilidade, né, então o pessoal da magistratura, auditores fiscais, carreiras policiais estão assegurados aí, vão ter a sua estabilidade. Só que a gente vai criar para as carreiras de apoio, carreira administrativa, uma insegurança muito grande, porque agora a gente vai ter essa hipótese de cargos públicos efetivos que o cidadão não vai ser mais, não vai ter mais a segurança, a estabilidade. A estabilidade, no meu ponto de vista, não está para proteger a pessoa que ocupa o cargo, mas sim a sociedade, porque vai ter uma pessoa ocupando o cargo e essa pessoa não vai estar suscetível aí a todo tipo de pressão. Imagina, eu já vi pressões de todo tipo, já vi gente, por não gostar da outra pessoa, pressionar a ponto de abrir processo administrativo para punir o servidor. Imagina o que vai acontecer agora quando a pessoa, né, foi investida no carro que ela não tem estabilidade, quando alguém acima dela determinar a realização de alguma coisa que não está, que não é de interesse público e sim está ali para outros interesses, simplesmente essa pessoa não vai ter muito o que fazer, tá? Então assim, eu parto da premissa que é melhor manter, seria melhor manter a estabilidade de fortalecer as corrigidorias do que colocar dessa forma, né, trazer a insegurança para todo mundo. Porque o fundamento, e aí eu, para quem pensou essa coisa aí, na cabeça de quem pensou isso, eu acho que ele pensou assim, não, os servidores são corruptíveis ou são preguiçosos ou são ineficientes, então eu vou liberar aí a possibilidade de caça às bruxas para pegar todo tipo de servidor. Aí você começa, aí você inverte a lógica, um ou outro é vagabundo e aí você extrapola e lança todo mundo para a insegurança. O melhor seria manter a estabilidade, proteger o serviço público, não o servidor, fortalecer as corrigidorias e apurar através de avaliação de desempenho e abrir processo administrativo e demitir que são coisas que já existem, são possibilidades que já existem hoje. Então eu considero um retrocesso nesse sentido, de permitir que haja verdadeira terra de ninguém dentro de alguns órgãos, a gente sabe que vai existir, porque alguns servidores ou cargos de liderança, como eles estão chamando agora que são os cargos comissionados, que se era para fazer uma reforma administrativa decente, deveria ter sido extinto, né, não é para existir cargo de liderança, cargo em comissão, quem quer estar no serviço público tem que fazer concurso, cargo em comissão, no meu, na minha opinião, é para privilegiar os direitos, os interesses privados de quem colocou o cara lá, então para mim um cargo comissionado, o ocupante do cargo comissionado sempre vai dever mais a pessoa física que colocou ele do que o próprio Estado, por isso que ele vai fazer de tudo para se manter no cargo, enfim. E aí a gente vai ter aí uma dança, um samba do crioulo doido dentro dos órgãos públicos que a gente vai ter ainda, cargos comissionados ocupando funções-chave de assessoria, de chefia e liderança, podendo fazer o que bem entender com servidores que são servidores públicos e cargos efetivos não estáveis. Aí meu amigo, você vai ver, a gente vai ver aí daqui a uns 10 anos, sei lá para frente, o estrago que isso vai poder causar à administração pública, estão tratando a administração pública como empresa de esquina, tentando incultir, colocar, inserir aí dentro do serviço público a ideia do trainee, como se isso fosse a melhor coisa do mundo, e estão esquecendo que as pessoas que trabalham no apoio administrativo estão tocando licitações, ordens de pagamento, tramitações de processo de aposentadoria, coisas importantes para o serviço público. Então o cara não está lá só carimbando o papel não, na cabeça de quem nunca foi de serviço público, que trabalhou como servidor público, pode parecer uma ideia genial, mas na minha opinião eu considero uma ideia idiota, eu acho que a gente teria outros meios, eu repito, seria melhor manter o regime jurídico atual da forma como se encontra e fortalecer as corrigidorias, fortalecer as corrigidorias, fortalecer os controles internos, fortalecer os tribunais de conta, punir o servidor safado, vagabundo, que não quer cumprir com seus deveres e colocar para a rua aquele que tem que ser colocado para a rua, beleza? Eu sou a favor sim de o que eu concordei com essa PEC, não é para ter mais férias de 60 dias para juízes e tal, que eu acho também que é um absurdo, mas com isso aí, com o fim da estabilidade do princípio de cargo, eu não concordo, beleza? Então, passando aqui só para deixar a minha opinião, se inscreva, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, dê a curtida aí, já curta o meu canal e vai lá no meu Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa, beleza? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.